Bom, quarto ano, então, vocês já fizeram, né? E agora na segunda parte da aula vamos corrigir, né? Então, dogs can't run, cachorros podem correr. Monkeys can't fly, macacos não podem voar. Cats can jump, gatos podem pular. Frogs can eat insects, os sapos podem comer insetos. Letra E. Penguins can't swim, pinguins podem nadar. Giraffes can't drive, girafas não podem dirigir. Bears can't sleep a lot during winter, os ursos podem dormir muito durante o inverno. Horses can't eat carrots, os cavalos podem comer cenouras. Letra I. Cows can't lay eggs, as vacas não podem colocar ovos. Birds can't sing, os pássaros podem cantar. Snakes can't walk, as cobras não podem andar. Rabbids can't talk, os coelhos não podem falar. Agora, chegou a hora da nossa avaliação individual do que a gente aprendeu nas unidades 5, 6, 7 e 8. Lembrando que se você ainda não consegue fazer algo que é pedido aqui nessa avaliação, não é pra você ficar preocupado nem triste, tá? Porque esses conteúdos vão se repetindo ao longo das séries. Então, se hoje você não consegue fazer alguma coisa, não quer dizer que a tia passou, eu nunca mais vou conseguir aprender isso, não. Porque mais à frente você vai ver de novo. E aí você vai ver de uma outra maneira, e aí você vai aprender, ok? Então, vamos lá. Na unidade 5, a gente aprendeu o verbo to be. Eu sou, eu estou, você é, você está. Nós aprendemos isso. Você lembra alguma coisa desse verbo to be? Se você lembrar, você vai marcar aqui. Tia, eu lembro mais ou menos algumas coisas. Vai marcar um x aqui no meio. Tia, eu não lembro nada. Vai marcar aqui, tá? Um xzinho. Na unidade 6, a gente aprendeu o verbo to be nas formas negativas e interrogativas. Então, I am not. E am I, né? Eu não sou, eu não estou. E estou eu, sou eu. Se você lembrar, você vai marcar aqui. Na primeira quadradinha. Lembro algumas coisas, tia, não muito. Vai marcar no do meio. Tia, eu não lembro nada. Vai marcar nesse aqui da ponta, tá? Na unidade 7, a gente aprendeu a contar e escrever os números de 1 a 100 em inglês. Você lembra disso? Se você lembrar, você conseguir contar. Ah, tia, de 1 a 100, eu não consigo. Mas consegue algumas coisas. Marca aqui. Tia, eu consigo mais ou menos aqui. Tia, eu não consigo nada. Eu não lembro de nada. Vai marcar aqui. E na unidade 8, que foi essa que a gente está terminando agora, nós aprendemos o verbo poder ou não poder para habilidades. Você conseguiu entender o significado do poder ou não poder? Can ou can't? Se você conseguiu aqui. Tia, eu não entendi muito bem, não. Aqui. Tia, eu não entendi nada. Você vai marcar aqui. Tá bom? Lembrando que sempre que você tiver alguma dúvida, nós vamos tirar essas dúvidas no plantão, né? No nosso encontro ao vivo. Então, não deixem as dúvidas passar e participem dos encontros ao vivo, que é neles que a gente tira as nossas dúvidas, ok? A tia também vai deixar, lá no final da aula, do plural, um vídeo que é uma videoaula. É como uma historinha. É muito legal. O canal se chama Learning English for Kids. Se você quiser, você pode até se inscrever nele. Ele tem historinhas muito legais sobre os conteúdos do inglês que a tia ensina nas aulas e as histórias são bem legais. Então, esse é sobre o can e o can't. Eles conversam sobre o que eles conseguem fazer, as habilidades que eles têm e as habilidades que eles não têm. É muito legal. Tia, mas eu não sei. Tá tudo em inglês. Não tem problema. Quando você vê o vídeo, pela ação deles, você consegue entender o significado, tá bom? Então, você não precisa saber inglês para assistir um vídeo desse. Você tem que olhar as cenas. Olhar o que está acontecendo e ouvir. É importante isso. Olhar e ouvir. Para que você possa entender o que está acontecendo na história. Mesmo que você não saiba exatamente o que está escrito ali. É assim que a gente vai aprendendo inglês. Ok, galerinha? Então, na próxima semana, nós continuaremos com a unidade 9 do nosso livro. Ok? Continuem se cuidando. Kisses. Bye, bye.